Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao canal do Produtor! Não! Segue! O Jogo! É isso aí! Qual que é o vídeo de hoje? Nossa, cara! Galera, no último vídeo... Foi só um mau jeito só! Caiu umas pessoas ignorantes! Ah, agora eu melhorei! Tenta agora! Dá uma olhada aqui! Isso aí é a versão menor! Não, dá uma olhada então! Dá uma olhada aqui! Você vai depilar? Depilar? Aqui é a raiz, irmão! Aqui é tudo no pelo! Tchau! Galera, o negócio é o seguinte! Eu vou controlar aqui no 1 contra 1, certo? Pode chegar, irmão! Não, eu também vou jogar, ué! Não, eu vou jogar com teu irmão! Não, você e o Aladdin, na verdade, né? Eu vou jogar com teu irmão! Aqui, meu irmão! Agora que você deixou a mãe lá, eu tenho que vir atrás de você, ué! Virou aí produtor aí de youtuber, e agora você vai deixar a mãe lá sozinha? Eu vou lá todo dia, quem não vai lá é você! Você é um irresponsável! Um negrão desse tamanho arruma um trabalho! Um vagabundo! É isso que você é! Ó, você veio aqui pra me desafiar? Isso? Vem aqui pra me desafiar? Só porque você é meu irmão, não vou te bater! Só porque você é meu irmão, é não! Não, não vai bater no seu irmão, não! Não, não, não! Faz isso não, ué! Ô, faz isso não, Maicão! Não, 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 não! Vai chamar minha mãe? Eu também chamo minha mãe! Mas por que? Você veio tirar? Vem trazer assuntos pessoais aqui no canal? Você acha que isso é a coisa correta? Eu vou lá todo dia, você que não vai! Você fica na vagabundagem aí! A verdade é isso aí, só que você quer saber fazer academia! Mas por que? Você acha que você precisa fazer academia? Você acha que você pode? Você tá o dia inteiro, só fica só aqui, ué! Acho que você pode? Não vai lá, ué! Vai chamar mamãe? Vai chamar mamãe? Eu também vou chamar mamãe também! Eu também vou chamar ela, ué! Eu também vou chamar então! Vai chamar tua mãe? Eu também vou chamar minha mãe! Então chama então, ué! Mas se eu chamar minha mãe, quem vai chamar minha mãe? Eu ou você? Ah, pode ser eu aí! Não? Não, vai ser eu! Mas por que não vai chamar ela aqui? É pra resolver essa treta aí! Mas não é que tem que resolver! É isso! Você gosta de levar trabalho pra ela! Você só dá trabalho! A mulher está lá, precisando de uma atenção! E você quer levar pro... Vamos resolver esse problema nós dois aqui! Então vamos! E devolve o meu tênis! Devolve o meu tênis! Devolve o meu tênis! Devolve o meu tênis que você gosta de ficar usando o que é meu! Foi ela que me deu isso? Não, eu comprei! Ahhhh! Não, vai! Vamos começar isso aí, Zé! Vamos começar isso aí! Vai! Vou soltar a bola, hein! É produtor Eladinho versus irmão do produtor em Bolívia! Lixo! Começa o jogo! Olha só! Alamito passou para o produtor! O produtor passou para Alamito! Alamito voltou para o produtor! O produtor vai bater! Não bateu! Ameaçou! Não chutou! Segurou! Irmão do produtor recupera, hein! Irmão do produtor recupera! Olha só! Irmão do produtor vai bater pro gol! Boa! Habilidade total! Olha só! Bolívia! É fominha, hein! Não toca a bola! Não toca! Tocou pro cara errado! E quando toca, toca pro cara errado! Olha! Produtor! Produtor com a bola! Produtor com a bola! Produtor com a bola! Alamito pegou essa bola! Olha! Vemos que... Produtor com a bola! Produtor! Cortou! Vai tocar para Alamito! Olha! Alamito com a bola! Olha só! Bolívia chega chegando, hein! Bateu pro gol! Pra fora! Alamito! Cortou, hein! Voltou para o produtor! Deu aquele toquinho de leve, suave! Produtor! Olha só! Tentou dar um elástico! Espetacular! Alamito! Alamito deu o cortinho! Vai bater! Bolívia recuperou essa bola e vai bater o gol! Gol! Alamito! Passou essa bola para o produtor! 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 Tem a chance, hein! Bateu! Oh my god! Que golaço! Pra acabar com a graça de Bolívia! Tentou chutar, mas foi um chute muito bosta! Alamito! Tem a chance! Bateu! Golaço! Não, não vai virar isso ainda! Não, não vai virar isso ainda! E aí? Tentou chutar! Tentou chutar! Tentou chutar! Tentou chutar! Produtor! Alamito! Produtor! Pastor! Não tocou! Bolívia pegou a bola! Bolívia pegou a bola! Não toca! Não toca! É fominha! A gente já sabe disso! Só tocou porque é lateral! Senão não tinha tocado! Produtor! Deu um cortinho! Olha só, produtor! Vai a chance de fazer o gol dele! Olha só! Tô sentindo! Vai sair o lançamento! Lançou para... Alamito! Bateu! Pelo menos! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É DELE! GOOOOOOOL! 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 Bolívia! Pegou! Achou que é golzão! Produtor, com a bola Olha só, é a chance dele Olha, deu um cortinho ali Deu uma meia lua, girou para um lado Girou para o outro Meu Deus Partiu Alamito vai bater, não bateu Deu uma recuadinha ali para o produtor Produtor Com a bola, cortou Olha só, puxou, segurou Meu Deus O cara foi seco Olha, tentou bater, tentou surpreender Mas não conseguiu Produtor Bolívia agora, hein Bolívia e o produtor, frente a frente Bolívia, não toca a bola A gente sabe disso, que ele é fominha Olha lá, perdeu a bola Que isso, meu Olha só, Alamito já segurou Para fora, é deles Bolívia Voltou para a Bolívia Bolívia vai tentar fazer o gol Olha só Produtor, deu um cortinho lindo, hein Cortinho lindo Olha só Passou para Alamito Que fez um lance feio Para caramba Bolívia Tem a chance, não toca Não toca Tocou, não tocou Não tocou, não tocou Passou essa bola Ó, habilidade pura Ele vai bater, hein É a chance dele Ele vai bater, olha só Ó, quase fez, hein Quase fez o gol Alamito Olha, já cortou Meu Deus Foi seco, foi seco, foi seco Bateu na trave Olha só, Alamito Cortou todo mundo Bateu Bolívia Bolívia Tentou cortar Produtor segurou essa bola Bolívia já sai novamente Tocou Irmão do produtor Irmão do produtor Vai para cima Vai bater para o gol Olha a chance dele Quase, quase, quase Fez esse gol, hein Produtor Olha só Vai passar Passou para Alamito Colocou lá Bolívia tira essa bola Alamito Já soltou essa bola Produtor Tentou Olha só Irmão do produtor A chance dele Vai dar o gol Ai, meu Deus do céu Produtor Passou para Alamito Que vai bater Bolívia Olha só Na trave Errou E errou esse gol Produtor Olha só Bateu Meu Deus Que chapéu lindo Bolívia Alamito Olha só Alamito Tentou deixar o pé ali Aladinho Aladinho Já soltou essa bola Esse canteio Vai Olha só Meu Deus Que jogada, hein Espetacular Olha só Já soltou essa bola Tira Bolívia Olha só Alamito com a bola Olha que passe Espetacular Não deu para dominar direito Mas se tivesse dominado Teria sido um golaço Bolívia Já sai com a bola Bolívia Não toca Olha só Olha só Olha só Alamito passou para Produtor Nossa Perdeu essa bola O gol estava Alamito 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 Alamito